Depois do capítulo 349 do mangá de Black Clover, a gente poderia indiciar que o Asta tem uma escolha muito difícil pela frente, uma escolha bem difícil que ele vai ter que tomar, matar o Lucius ou não, matar ali a figura do rei mago ou não, só que ele sabe que se ele matar o Lucius, o Asta poderá acarretar vários problemas, ele pode realmente carregar consigo vários problemas que isso pode fomentar ainda mais a trama de Black Clover, mas será que pode ter outra resposta? Será que pode existir outro caminho que o Asta pode prosseguir daqui em diante? Será que pode existir outra saída para o personagem para que ele siga ali a sua vontade e o seu coração? E o Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil, fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover, sim pessoal, vamos aqui discutir sobre a escolha fatal do Asta em Black Clover, né? Matar o Lucius, não matar o Lucius, salvar a Lily, matar os paladinos, terminar ali com os paladinos, essas vão ser as escolhas mais complicadas que o Asta terá nos próximos capítulos, isso se não tivermos um plot twist na qual a gente já comentou no capítulo 349 e eu vou trazer um vídeo com mais detalhes sobre esses pontos na segunda-feira, envolvendo esse destino, esse novo, esse possível novo destino ali do nosso protagonista. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, falta bem pouco para a gente bater nossa meta, faltam menos de 3.500 inscritos para a gente chegar lá e compartilha esse vídeo lá nos seus stories no Instagram e marca lá arroba LP Geek Brasil para a gente continuar divulgando o canal, ainda mais. Vamos lá, né? Mais uma vez no capítulo 349, a gente pôde evidenciar o sonho do Lucius. É bem interessante que o Asta, ele vai encaixando peça por peça, ponto após ponto, para tentar realmente confrontar a Lili sobre o que está acontecendo. Ele, quando ouve aquelas palavras, é claro, né? Você está observando a maior figura, pensa no seu maior ídolo, né? Pensa ali na pessoa que você curte pra caramba, sabe? Aquele cara que você fala assim, caraca, esse maluco eu pagaria um café, eu pagaria uma cerveja, eu pagaria uma coca para esse cara para conversar com essa pessoa, com essa mina, entendeu? Pensa nessa pessoa que você pagaria aí um café para ficar aí uma hora conversando com ela no tete a tete. Então, o rei mago era essa pessoa para o Asta. Agora você pensa ele transformado em outra pessoa e você também pensa que essa pessoa que você acreditou que ele era, não era tanto assim esse ser e que tudo aquilo que essa pessoa está fazendo está modificando completamente a sua estrutura. A sua cabeça bugou? Então, a cabeça do Asta também estava bugada naquele momento. E ainda mais com a transformação da Lili, o Asta não entendeu nada do que estava acontecendo. E agora, com a cabeça mais fria, com a cabeça centrada, com os pensamentos nos lugares, o Asta entendeu finalmente o sonho distópico ali do Lúcius. O mundo realmente de uma distopia, forçando o ser humano a serem todos iguais e colocando essa sua vontade como o único caminho que os novos humanos podem trilhar. Então, quando o Asta, ele para para pensar nas palavras do Lúcius lá do capítulo 3, 3, 4, 3, 5 e 3, 3, 6, quando o Lúcius começa a falar todas aquelas coisas, ele finalmente entende que a perspectiva do Lúcius na alma dos paladinos é aquilo que incorpora ainda mais os seus ideais. E no final, ele pensa, não, isso está errado. Isso não é a liberdade que eu quero. Isso não é ali a forma de ser um rei mago como eu quero. Isso vai contra aquilo de como eu acredito que um rei mago deve ser. E as ideias ali do Asta, isso quebra completamente ali o pensamento e o fator da teoria que nós tínhamos também aqui da rebobinação da alma. De que os paladinos são os mesmos. O que muda é a vontade intrínseca que eles possuem. Que eles possuem ali na forma de como o Lúcius coloca na transformação dos seus corpos. Isso é um detalhe, é um ponto importante para a gente perceber. Porque não é que eles mudaram, não é que eles não lembram do Asta, não é que eles não saibam quem é o Asta, mas sim que a vontade do Lúcius, o sonho do Lúcius, se tornou a vontade deles também. Que o pensamento do Lúcius e o mundo distópico do personagem se tornou a vontade deles também. Então quando a Lili pensa no amor que ela sente pelo Asta e quando ela pensa ali no sonho do Lúcius, o sonho do Lúcius sobressai o amor que ela tem pelo Asta. E se ela tem que matar o Asta para fazer com que o sonho do Lúcius aconteça, ela vai matá-lo. O que leva a gente a grande questão do capítulo 349, né? O Asta realmente ele fala que ele nunca vai perdoar o Lúcius. Isso é realmente uma convicção para exterminar o personagem? Para acabar ali com a vida do personagem? A gente sabe que não, né? A gente sabe que no final das contas o Asta sempre perdoa. Depois que ele destrói ali a vontade do seu inimigo, depois que ele destrói realmente a capacidade ali do seu inimigo realmente acreditar que o seu sonho maléfico era o caminho para a paz, para o mundo era o caminho para a paz ali da sua raça ou coisa do tipo, ele acaba perdoando. Mas até a gente conseguir parar para pensar nessa situação, a morte do personagem ali do Lúcius pode até mesmo acarretar em grandes complicações. Primeiro porque a morte do Lúcius pode nem libertar os magos que se transformaram em paladinos. Como a vontade dele está intrínseca nos personagens, mesmo se ele morrer, essa vontade permanecerá neles. Como esse controle, não é um controle, mas como essa vontade, como essa ideia realmente desse mundo distópico está dentro da alma, está intrínseca dentro do ser desses personagens, mesmo se o Lúcius falecer, essa vontade vai continuar, essa vontade vai permanecer, mesmo se ele foi destruído, essa vontade vai continuar. Então nós temos esse ponto de que devemos prestar atenção de que essa desconexão deve acontecer antes do Lúcius morrer. E além disso tudo, se o Lúcius morrer, o Július morre também. Então essa é uma coisa realmente para levar em consideração de que o Asta está considerando o Lúcius e o Július como duas figuras, como dois seres que ocupam o mesmo corpo. Então quando ele fala em não perdoar o Lúcius, ele fala que ele vai arrumar uma forma de conseguir fazer com que o Július retorne pelo menos ao controle do corpo ou à separação do corpo do personagem. E o único ponto que eu consigo enxergar de fazer o Asta conseguir realmente desfazer essa vontade ali do Lúcius dentro dos paladinos é ele conseguir acessar a alma dos personagens, é ele conseguir entrar dentro da alma dos personagens. Nas últimas semanas eu tenho comentado aqui com vocês que o Asta possui a capacidade através da anti-magia para acessar as memórias das pessoas que se conectaram ao seu poder. O Asta fez isso com o Lieb, através do modo união ele conseguiu acessar as memórias e quando a gente observa isso, as memórias estão intrínsecas dentro do mangá de Black Clover na alma. A forma realmente da alma do personagem. Então o Asta se conecta ainda mais profundamente na alma do Lieb ou desse conceito do ser do Lieb ali, a gente não sabe como que é o fator da alma mesmo que é diferente entre demônios e também ali humanos. Mas o que é certo é que o Asta se conecta e consegue ver as memórias do personagem através do modo da assimilação. E isso é bem similar da forma como ele fez com o Patry lá na saga dos elfos, lá no confronto contra o Zagred quando ele assumiu o elfo negro. O mais interessante aqui de quando o Asta se conectou com o Patry é que além de acessar as suas memórias e entender as dores ali do elfo, o Asta conseguiu acessar uma parte do corpo dele para quebrar a manifestação completa do elfo negro do personagem. Lembram? Foi uma coisa, foi uma cena bem rápida aonde o Asta pega a antimagia, se conecta ali ao Patry, ele acessa as memórias ali do elfo e ele chega num lugar aonde ele estava em uma completa escuridão. O próprio Vengeance estava conectado ali a uma arvorezinha e a gente vê o Patry ali na escuridão sendo confrontado pelo Asta, sendo resgatado, sendo puxado pelo Asta para fora daquela escuridão se tornando ali um elfo meio negro, né? Se tornando um elfo meio negro. Isso é um ponto bem crucial para a gente entender que talvez a forma ali dos magos, a forma dos paladinos não tenha ali uma completa solução. Na mesma forma como aconteceu com o próprio Patry. Acho que por mais que o Asta não seja capaz de fazer isso nos próximos capítulos, não acredito que ele vai desfazer o modo paladino com apenas um ataque da antimagia, ele só está realmente confiante que isso possa acontecer. É claro que eu posso cair do cavalo? É claro, é claro ali que o mago transformado no modo paladino volte ao normal acabe acontecendo com o Asta? Claro que pode acontecer, mas não é algo que eu acredito. Só que tem um ponto interessante que eu acredito que esse seja o caminho que o Tabata vai prosseguir, que o caminho realmente que ele vai prosseguir em relação a essa ideia, desse fator ali do Asta conseguir realmente mudar, desconectar os paladinos do Lúcius. A questão realmente ali da Lili voltar a ser humana ao se tornar paladina, a gente deixa pra outro vídeo. Mas eu tô começando realmente a acreditar que o Tabata vai seguir esse caminho com o Asta de fazer ele acessar as memórias, acessar a alma dos paladinos e desconectar ali esse ponto com o Lúcius. Música 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 Música